Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez estamos aqui no Skin.Club, cara Um dos melhores sites de aberturas de caixas Pra quem tiver interesse, pra quem tiver interesse, dá uma brincada no site aqui, rapaziada É só clicar no link na descrição aí, você clica no link na descrição Você vai ser redirecionado para esse site aqui e tudo E daí vai aparecer isso na sua tela aqui, cara Olá, temos um código promocional limitado para tu Aí você clica em resgatar bônus e tudo Daí você ganha 10% de bônus no seu depósito aí E vai estar me ajudando muito, rapaziada Vai estar me fortalecendo muito também, fechou? Então chega somando lá com dois pés na porta pra ajudar o tareba e tudo, fechou? Mas, vamos aqui mostrar pra vocês como que o site funciona O foco do site, rapaziada, é abertura de caixa Então, você vem aqui no site, vai ter diversas caixas pra você poder abrir, família Daí, eu tô com 687 dólares O que eu consigo fazer com esse valor, rapaziada? Vamos tentar buscar uma saliência Olha, ontem na live eu tinha aberto uma caixinha de faca E daí abriu uma faca saliente Mas beleza, vamos aqui abrindo caixinhas mais tranquilas Pra ver o que a gente vai conseguir ganhar, família Vamos procurar aquela caixinha aqui A saliência toda Ó, Globos Combate, será que é boa? Vamos ver O que é que tem na Globos Combate, rapaziada? Olha, bastante... Ó, eita, pô Tem bastante... Bastante luva, bastante tudo Vamos ver se a gente consegue pegar uma luva Vamos ver se o pai tá no pagode Acho que eu... Ô, mano, eu tô confiante hoje, cara Eu tô confiante que hoje vai dar firme, hein Ixi, uma Dragonfire, cara E Sash Trek ainda Será que vai dar bom? Ó, 37 doleta Perdemos 13 dólares É, não tá saliente, não Eu acho que eu vou abrir mais uma Só pra ver se o problema é a caixa Vamos ver Se não der, vamos sair dessa caixa E vamos pra outra caixa Opa Ai, 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 gente Achei que ia vir, hein Achei que ia vir, não veio Mano, eu fiquei sabendo que a estratégia É abrir 5 caixas seguidas Que tem mais chances Será que isso acontece? Vamos ver Aqui, tem essa caixa aqui Vamos abrir 5 delas 50 dólares Não deu certo, hein, rapaziada Ô, deu sim Ganhamos 2 dólares Beleza, deu certo sim Tranquilo Demos um lucrozinho básico Vamos procurar outra caixa aqui Eu lembro que tinha uma caixinha, mano A The Gold Aqui, olha Essa The Gold é da hora Vamos abrir 5 The Gold 5 dela Essa daqui tem bastante coisa na caixa, hein Opa E aí, o que vai vir na caixa, rapaziada? 50 dólares 21 dólares Não tá crocante, hein Eu tenho que procurar o segredo, mano Onde é que tá o segredo aqui, tropa? A caixa de faca Ela tinha me dado lucro, mano Vamos ver na caixa de faca Se a gente ganha alguma coisa Aqui, olha Caixa de faca A caixa de faca, rapaziada O interessante dela É que não tem como vir nada além de faca Cara, mas eu acho que eu sou tão azarado Que é capaz de abrir isso aqui E não ganhar uma faca Mas bora ver Vamos sentir a pressão 1, 2, 3 e Toma Vai vir, rapaziada Vai vir, confia no pai Vai vir, vai vir, vai vir Dote knife Nossa senhora Que coisa desagradável, gente 111 doleta Vamos abrir mais uma? Eu tô confiante Mano, eu vou fazer uma loucura aqui, mano Eu vou abrir duas caixas de faca Quem confia, mano? 300 dólares, mano Nossa, soltar 300 dólares na mão Nossa senhora Ai, calica É muito dinheiro Vai dar bom, vai dar bom Nossa, duas navajas, cara Perdi 100 dólares Nossa, eu vou ter que vender o saldo todo aqui Nossa senhora Mano, acho que se eu abrir mais duas Não tem como dar errado não, mano Sério mesmo Eu vou abrir três, mano Aí, confia, mano 450 dólares Eu vou ganhar mil doletas agora nessa bagaça Eu tô puto donado Eu tô puto donado Se der ruim, deu ruim Se não der ruim, mano Eu tô puto donado hoje Hoje eu nem me importo com as consequências Nossa senhora Que coisa feia Puta merda Que coisa desagradável Eu vou vender tudo de novo Eu tô puto donado Não, é hoje que eu vou ganhar dinheiro Aqui é a última vez que eu abro Se não der certo Não deu Ah, mano Aí tá desagradável, hein Não vem um lucro, cara Que isso, mano Eu não tenho tanta azar assim, não, rapaziada Que isso, cara Vamos voltar pras caixinhas mais baratas aqui, mano Não, não tem como eu ter tanta azar assim, não, tropa Vamos abrir essas aqui, olha 35 doletas Eu acho que dá pra dar, hein 35 doletas Tem bastante coisa nessa caixa aqui 175 dólares Bora, vamos abrir 5 Não, hoje eu tô pouco Hoje eu tô poucas ideias 114 dólares, cara É, não foi legal não, viu Vamos lá Opa Beleza Beleza Aí, deu bom? 136 É, deu bom, mano Deu bom É, deu mais ou menos Pegamos uma luva Tá de boa Beleza Tamo lucrando? Nada Vamos voltar pras caixinhas baratinhas aqui, rapaziada Que a saliência não tá do meu lado, hein Vamos voltar aqui, olha Eu vou abrir 5 caixas de alpe Aqui, ó Caixinha de alpe Vamos abrir de 5 em 5 19 doletas Bora que bora É, rapaziada Eu tenho muito azar, cara Opa 11 19 Não deu bom, hein Eu gosto da alpe, cara Porque é alpe, né O pai joga de alpe Tudo Aí a saliência da alpe do pai aqui Sai louco Tá ligado que quem acompanha o pai aí, meu filho, ó Melhor alpe do Brasil Não, o melhor youtuber alpe eu sou, mano O melhor youtuber de alpe eu sou Tem como não ser, mano 6 doleta Nossa, não tá crocante, hein, rapaziada Não tá querendo vir uma coisa boa pra nós A gente tá tentando aqui jogar bastante alto, rapaziada Só que alto não tá dando certo não Ó, 15 doleta Já foi melhor, hein Tá melhorando Mano, eu vou levar isso aqui tudo pro upgrade, rapaziada O size tem upgrade também E o upgrade ele tá salvando Ó, aquela alpe azul Ela é bonitinha, hein Pesidolê Tá aumentando O valor tá aumentando de pouquinho em pouquinho Bora ver, bora ver Ai Ó, rapaziada Que isso, cara Que desagradável Mano, será que tem como vir duas coisas ao mesmo tempo? Porque se duas coisas é muito cara Ou é impossível Não tá crocante, hein Vamos sair dessa caixa aqui? Não tá vindo nada de bom, hein, rapaziada Vamos abrir a última caixa aqui E vamos mostrar o resto do site pra vocês Tô confiante, hein, cara 60 dólares Tô confiante nessa aqui, hein Vamos abrir uma dela É aqui que eu vou lucrar, hein, cara É aqui que eu vou ficar rico Hyper Beast, mano A Hyper Beast é baratinha, mano Ela não é cara Eita, pô Ganhamos 165 dólares Que isso, coisa linda Coisa maravilhosa Eu gosto muito disso Aqui, ó The Honored One Será que vai pronunciar essa bagaça? O que pode ter nessa caixa aqui? Ó, essa caixa aqui tá saliente, véi Sente a pressão, neném Opa Não, volta 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 pra Hyper Beast Coisa feia Coisa feia Desagradável Agora, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Que tá tendo um eventuzinho aqui no site também Wild Safari Deixa eu ver o que tem nesse evento aqui, rapaziada Basicamente é o seguinte Você tem que obter pontos e tudo Jogue em skin clubs e ganhe pontos de eventos Para receber recompensas incríveis E daí você compra a caixa, pela skin Ou participa de batalhas Para cada 5 dólares gasto em caixa Melhoras ou batalhas recebes um ponto Que poderás gastar em Toca de pontos Sorteio E beleza Aí, beleza God, God, God Deixa eu ver o marketplace aqui Olha Tem as negócios Eu tenho 420 moedas, rapaziada Então eu posso trocar 420 moedas em quê? Eu posso abrir uma Savannah Sunset Tá ligado? Vamos abrir ela Vou comprar essa caixinha aqui Savannah Sunset Beleza Vamos abrir essa caixa Abrindo ela Eu posso ganhar várias coisas Deixa eu ver o que eu vou ganhar, mano Será que é aqui que eu vou ganhar uma butterfly? Ela que nós quer, mano Deus é bom Deus é bom Deus é abençoar Opa Com a Marina Revenge Boa 48 dólares Boa De graça? Ah, tá maluco, filho Você é louco Batalhas, rapaziada Eu posso vir aqui na batalhas Vou criar uma batalha para vocês E as batalhas, rapaziada Tem um modo que chama Cherry Mode Que você Os dois lucram Os dois ganham, tá ligado? Para não perder Coloquei o Cherry Mode Vou abrir uma caixa aqui, olha Colocar uma caixinha aqui De uma AWP Battle Aí vou dar pronto E daí Vamos criar a batalha Criamos a batalha Aí, beleza Aí eu vou esperar alguém entrar, mano Eu posso esperar alguém entrar Então eu posso começar com o bot Olha lá Entrou o Joy Carbonas, rapaziada Beleza Quem ganhou? Ele ganhou Mas aí os dois ganham Olha lá, olha Aí ele divide o lucro Entendeu? Vamos criar mais uma batalha Ver se eu não me ferro de novo É para você literalmente não perder Você pode perder um valor ali Mas você não perde tudo Aqui, olha Mais uma AWP Battle Criar por 5 dólares Vamos lá Bora, 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 bora Eita Aí, olha Boa Aí, olha Dividiu o lucro Ai, papai Sente a pressão, né? Ganhamos 25 doleta, rapaziada Dividimos o lucro Ele ganhou Mas eu ganhei É assim que funciona o mundo, mano Nós ganha Os dois ganham Coisa linda Maravilhoso E daí, rapaziada O site também tem caixas diárias Que você pode abrir diariamente Vários tipos de caixa Eu vou abrir a mais cara de todas aqui, olha Vamos ver Eu posso ganhar uma Slaughter Sei lá como é que pronuncia Vamos abrir ela? Eu acho que aqui vai vir tudo, hein? Ixi, não veio nada, hein, rapaziada Mas beleza O site também conta com o Exchange Você pode trocar sua skin Tipo assim, ó Eu não gostei dessa Eu quero trocar por outra Você pega e troca, tá ligado? E tem uma coisa chamada Upgrade, rapaziada Para vocês aprimorar suas skins Vamos dar aquela aprimorada selvagem Vamos colocar bastante skins baratas aqui Deu 42 dólares Eu quero colocar bastante skins Que aí dá para poder pegar um saldo alto Entendeu? Aquela aprimorada selvagem Beleza Colocamos 70 dólares Vamos transformar em 100? Dá para transformar em 100, tropa 70 em 100 Aqui, olha Cara, eu gosto dessa AK aqui Mas essa AK aqui é maravilhosa Vamos colocar aqui, olha Que eu acho que vai bater aqui, tropa Vai bater aqui Beleza Vamos no Upgrade Eu estou confiante, mano Se Deus quiser vai dar certo Não deu, rapaziada Nossa senhora, cara Eu errei a posição, mano Caralho, cara Quanto mais eu tento acertar Mais eu erro Que vida boa, rapaziada Vamos aqui, olha Colocar 51 dólares E tudo Vamos pegar 70 Ô, mano A aposentagem estava alta, cara Mano, não vai vir embaixo de novo, não Vou colocar no mesmo lugar Não vai vir embaixo de novo, não Olha lá Ganhamos, rapaziada Ganhamos Beleza Temos que buscar o prejuízo Tá ligado? Como é que a gente vai buscar Esse prejuízo aí, mano? Eu não sei Mas Vamos tentar buscar Pegamos a print screen Se eu colocar tudo Eu vou enfiar tudo E pegar 350 doses Dá pra dar Isso daqui vai ser um tudo ou nada Ou eu perco tudo Ou eu ganho muito E aí, o que vocês acham? Vou colocar no mesmo local Coloca na mesma posição Mano Eu acho que aqui dá pra dar Vamos lá, Deus Ajuda nós Ou eu perco tudo Ou eu ganho tudo E voltaremos mais forte na próxima vez Ai Ai, para, 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 para Ai Que delícia, papai Que maravilhoso Pegamos uma Slower Knife Beleza Como que nós está no dia aqui, rapaziada? É, entramos com 600 Perdemos aí quase a metade Tá ligado? Tá bom Tá horrível Mas Voltaremos mais forte na próxima vez Cara Eu tenho que aprender Estudar esse site Tem muita galera que Vamos supor Quando eu abro na live mesmo O pessoal dá uma dica Uma dica roubada Só que eu não entendo nada Meu filho Eu não sei como é que faz O Big Night Mas galera Comenta no vídeo aí Me ensina como é que faz Para poder lucrar aquele lucro Selvagem Gostoso Maravilhoso Fechou? Mas é isso, tropa Esse aí foi o vídeo Fechou? Skin Club Melhor site de abertura de caixa E aí, cara Chega só Quando eu esperar a porta lá Clica no link da descrição Que você vai ganhar 10% de bônus No seu depósito E daí Você clica em resgatar bônus Para poder obter o bônus Fechou? E me ajudar também Fechou, rapaziada? Tamo junto demais E é nóis, família